isso, o professor Takashi agora com a palavra para fazer a abertura do encerramento vocês estão me vendo? estamos, agora está turbinado aí isso, eu coloquei aqui o motor do KC390 para fazer a propaganda para os amigos da Embraer e tem ITA também, porque o pessoal do ITA está lá na Embraer Defesa agora aprendi como que muda aqui, gostei bastante, muito bom pessoal, podemos começar? vamos lá bom, então, primeiramente eu quero agradecer aqui a presença de todos os participantes desse Innovation Week, foi uma semana com bastante palestras bastante troca de conhecimento informações eu vejo aqui que nós temos participantes da ITA o Aurelio Rossi está com a gente o Aurelio Rossi, ele saiu do ITA mas o ITA não saiu dele está sempre conosco muito bem aí a gente fica muito feliz com esse tipo de participação participação contínua, né dos ITA anos temos aqui também o Pedrote, né desenvolvimento tecnológico da Embraer faz muito tempo que eu não falo com Pedrote, muito tempo que eu não vejo Pedrote, né deve fazer alguns três dias aí e vejo também que tem convidados externos não conheço a todos, tá mas fico muito feliz de saber que tem pessoas da sociedade aí nos assistindo, fazendo parte colaborando trocando informações trocando e-mails, né e o ITA está sempre aberto para receber a todos aí para irem conhecer mais a nossa instituição o que nós fazemos nós somos uma uma instituição de ensino, pesquisa, extensão, inovação debaixo do comando da aeronáutica e temos o nosso papel também social aí na área do conhecimento então hoje para fechar a semana com chave de ouro nós temos a presença aí do professor Jefferson Gomes o professor Jefferson Gomes ele tem um currículo bastante extenso não só na área de de ensino mas o professor ele é graduado tem mestrado e doutorado em engenharia mecânica pela Federal de Santa Catarina com cooperação, né passou um tempo na na Alemanha em Arrem atua como professor do ITA desde 2004 no CCM centro de competência de manufatura desde 2017 ele é diretor né do Franhofer Project Center que fica aqui no ITA também, né em relação a cooperação entre a sociedade Franhofer com o CCM aqui também aberto ao público para virem conhecer aqui o nosso local o 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 e também no Banco Mundial na linha de educação tecnológica com visão do futuro o diretor presidente do IPT né de 2019 até 2021 é pesquisador produtividade CNPQ também devido a alta produtividade técnico-científica orientações de mestrado doutorado grande experiência industrial e acadêmica na área de geomecânica e produção atua na área de desempenho de processo de fabricação indústria 4.0 manufatura aditiva análise de desempenho organizacional tecnológico plantas industriais tomadas de decisões sustentabilidade professor Jefferson professor na área de sustentabilidade né aqui no no ITA principalmente na área de fabricação de manufatura gestão de inovação e tem passado aí por várias empresas né pra dar suporte industrial organizacional empresas tanto nacionais como multinacionais né hoje o professor Jefferson vai nos abrilhantar aí com uma uma palestra na área de desafios sustentáveis e é com muito prazer professor Jefferson que nós recebemos aí a vossa senhoria que hoje diretor aí do né conselho nacional de indústria estaremos aí em alguma semana juntos aí num evento né internacional para tentar elevar o padrão de indústria nacional do Brasil networking mas é aquela coisa que a gente sempre fala não mais do mesmo não mais do mesmo vamos fazer né olhando pra frente o que que o futuro espera que a gente faça para poder gerar riqueza para o país né afinal o Silvio Meira de uma 77 aqui do Ita né ele tem uma frase que eu gosto bastante eu acho que a gente tá bem alinhado aí o Jefferson compartilha disso inovação conhecimento né que fica no papel pra gente não tem inovação tem que virar nota fiscal tem que fazer riqueza para o país o país tá passando por um processo de desindustrialização intenso nós né a gente pode esperar dos outros os formadores de opinião e quem faz a coisa acontecer hoje somos nós então nós somos responsáveis por isso a gente fala ah mas a pessoa não é uma pessoa não é uma pessoa somos eu Takashi né o Luciano Pedrotti Embraer professor Jefferson diretor do CNI né o Aurélio Rossi engenheiro Iteano nós temos que fazer né fazer o que nós temos que proporcionar promulgar dar competências criar capacitar inovar pra trazer riqueza pro país quando a gente fala em riqueza pro país a gente fala em riqueza pra sociedade isso que é importante e o professor Jefferson ele sempre teve essa linha de pensamento e não só pensamento tá mente e mãos né assim a frase né então ele pensamento com ação com atuação porque se você tem ideias boas e não atua e não luta não vai suar por aquilo né acaba perdendo o valor né o valor agregado é muito baixo acaba não virando em nada então é muito importante hoje a aceitação aí do convite a palestra viu professor Jefferson seja muito bem-vindo vou passar a palavra pra você e tenho certeza aí que você vai falar coisas assim que vão acrescentar valor né de conhecimento a todos nós e trazer reflexões e eu lembro que além do senhor Jefferson está falando e refletindo sobre esses assuntos ele atua nisso daí tá ele não coloca não trabalha nisso no papel ele vai atrás tá ele pega o fusão e vai atrás das pessoas que vão executar das pessoas que vão apoiar vão fomentar né tá e de novo né industrialização o nosso país está precisando de indústria sem indústria nós não sobrevivemos então muito obrigado aí Jefferson a palavra é toda sua obrigado professor muito obrigado pelo convite uma honra uma honra muito grande para mim estar nesse evento principalmente porque vocês estão fazendo para mim uma vocês quando eu digo vocês em nome do senhor professor Takashi cumprimentando o nosso magnífico reitor Anderson mas toda a equipe que vocês montaram na na pró reitoria para fazer um ITA mais atuante em todas as interfaces interface defesa com interface industrial é importante dizer que o ITA é um grande parceiro das federações de indústrias do Brasil ele formou grande parte dos gestores dos institutos SENAI que nós temos pelo Brasil afora Instituto SENAI de Inovação Instituto SENAI de Tecnologia e o senhor professor Takashi está liderando um movimento junto com a Federação das Indústrias de Minas Gerais por exemplo na formação já agora em multiformações e isso tem impactado diretamente a indústria mineira e tenho certeza que vocês têm vida longa nesse processo de construção do ITA faço muito votos para isso olha só o que eu venho falar hoje é a respeito do que eu vou finalizar com um exercício que vai ser feito dia 9 de novembro agora na COP26 eu vou fazer uma apresentação na COP26 mostrando o papel da indústria dentro desse habitat novo relacionado à sustentabilidade e o papel dos centros de tecnologia e inovação aqui no Brasil como é que a gente tem trabalhado essa questão para assuntos relacionados ao ODS assuntos aos objetivos de desenvolvimento sustentável mas para a gente chegar lá tem um storytelling que eu vou começar a conversar com vocês é ligado desse mundo social e um mundo extremamente individual como é que a gente tem trabalhado nossos processos de inovação que sim Silvio é experto na área de inovação e ele é muito direto nisso para você montar a inovação você precisa de uma equação simbólica simples parece simples mas é uma equação que é composta por um lado pela capacidade de conhecimento para gerar invenções e para gerar invenções você precisa ter altíssima capacidade de conhecimento específico sobre um determinado tema o ITA é muito bom nisso todos os nossos alunos são muito bons nisso capacidade específica sobre um tema determinado nossos professores mas tem uma capacidade tem que ter uma capacidade enorme de associar esse seu conhecimento a respeito de um determinado tema e consequentemente pensar em em produtos então tem que ter conhecimento mas tem que ter capacidade associativa mas fundamentalmente tem que ter capacidade para formar redes já que você associa você tem que formar redes e saber quais são as experimentações possíveis que você pode fazer que não adianta nada você ter conhecimento específico sobre um tema ter capacidade associativa formar redes só que não botar a mão na massa como o próprio professor comentou agora há pouco esse é o primeiro lado da equação o outro lado da equação uma coisa que nós engenheiros esquecemos às vezes é a demanda demanda entendimento da demanda o entendimento da demanda é muito claro nós temos uma população extremamente diferente da população que nós tínhamos há 30 anos no planeta não no Brasil no planeta portanto entendimento da demanda tem que perseguir uma questão que os próprios robôs de internet conseguem trabalhar muito bem que é a questão de entendimento das diversidades só que eles não conseguem entender muito bem do entendimento sobre o contraditório então nesse processo quando a gente entende as diversidades e quando a gente entende esse lado específico da engenharia e da GRI das suas constelações da engenharia no sentido de dar 20 anos não no sentido de formação de Bolonha mas fundamentalmente nessa situação eu acho que a gente chega num país inovador eu vou apresentar para vocês uns 20 slides aqui não passo mais do que isso e eu prometo para vocês que eu não passo de 35 minutos a minha apresentação eu já fiz 4 minutos de apresentação só para deixar claro para vocês que eu vou seguir o tempo certinho porque estou olhando para ele deixa eu abrir aqui peço só que vocês me ajudem se a apresentação está ocorrendo da maneira como eu espero tudo certo eu gosto de usar porque powerpoint é para fortalecer alguns pontos de vista que você tem numa fala é powerpoint não é uma leitura de pontos é um powerpoint então dentro dessa contextualização a ideia que eu passei para minha querida professora Maria Ângela aliás é um ícone de professora para mim extremamente competente em todas as áreas em que ela trabalha o que eu tinha proposto era o desafio sustentável da inflexão dessa engenharia num mundo que eu considero de repente porque quando eu falo mundo de repente gente eu estou falando um mundo de revolução industrial que até chegarmos na revolução industrial tendo 10 mil anos de revolução agrícola tendo aproximadamente 4, 5 mil anos de filosofia plena sendo aplicado na população mundial você ter simplesmente 2.700 anos de período socrático 2.000 anos de período cristão 400 anos de revolução científica em todos esses períodos de existência com todas as pandemias que tivemos não passamos de 800 milhões de habitantes a revolução industrial ela monta em função primeiro da química a química sim não foi a mecânica não foi a química a química deu condições para a gente ter alimentos que durassem mais tempo e que a gente pudesse desenvolver remédios esses remédios que a gente pudesse viver mais vivendo mais o ser humano tem mais tempo várias construções precisa comer mais ao longo do tempo resultado prático mecânica elétrica e a grande disputa de Weston House com o Edison faz a vida mudar para o ser humano no período noturno a questão específica relacionada ao surgimento da eletrônica no pós-guerra a mudança da combinação de consumo fomos chamados depois da guerra de consumidores até então nós éramos habitantes você é um consumidor entende isso? está entendendo isso? você é um consumidor você não é um habitante você consome então é essa terminação que faz existir a lógica da obsolescência programada obsolescência percebida isso tudo vai levando o mundo até a década depois da recrise do petróleo um mundo que chega após a crise do petróleo com algo por volta de 7 bilhões e meio de habitantes vocês tem ideia do que é isso? nós chegamos em 7 bilhões e meio de habitantes e simplório 150 anos o que a gente não conseguiu fazer em 10 mil e o que é mais impactante ano passado no auge da nossa covid o número de pessoas com 65 anos chegou ao mesmo número de pessoas com 5 no planeta na década de 50 a especulação máxima média da idade do ser humano brasileiro era de 55 anos casar até que a morte o separe era uma coisa plausível as pessoas que estão nascendo hoje tendem a viver mais do que 100 anos essa ideia de perenidade ela muda completamente a lógica do consumo do mundo consumidor talvez quando a gente volte a ser habitante mas um outro fator interessante é que com o desenvolvimento do planeta e eu digo que eu sou muito otimista para mim este mundo que nós vivemos hoje é melhor do que o mundo de 10 anos atrás que era melhor do que o mundo de 20 anos atrás que era melhor do que o mundo de 30 anos atrás e sempre assim sempre será o ser humano evolui não é um político que evolui é um ser humano evolui a gente evolui e os nossos objetos se tornam diferentes uma prova é clássica que os nossos objetos se tornam diferentes na década de 60 a taxa de natalidade do Brasil era em torno de 3 hoje a taxa de natalidade do Brasil de em torno 1.7 significa que dois brasileiros não fazem uma pessoa nova significa que com 7 bilhões e meio de pessoas e com uma taxa de natalidade com as pessoas vivendo mais tempo significa que o hábito do consumo muda em termos bem práticos é isso uma pessoa com 70 anos de idade passou por 4 ciclos de consumo significa dizer que as empresas que entendem de negócios elas fazem produtos cada vez mais diversos cada vez mais em escala cada vez mais customizado surgiu a partir dos anos 2000 a ideia de produção em massa customizada essa produção em massa customizada ela só é possível existir porque nós inventamos a lógica da conectividade e essa lógica da conectividade permite que tenhamos produtos que sejam cada vez mais baratos cada vez mais escaláveis em quantidade de alcance nas pessoas olha aí o Magalu olha aí o o Amazon cada vez mais perenes ao longo do tempo ou seja a gente garante que eles chegam para você no tempo que você precisa e você garante que esse processo exista durante bastante tempo de forma sustentável isso é incrível não era possível ser sustentável estou falando financeiramente estou falando sustentabilidade social ambiental e econômica estou falando só o financeiro é impressionante então a capacidade de escalar produtos no mundo cresceu drasticamente nesses últimos 20 anos e aí que dentro dessa contextualização nós começamos a fortalecer a ideia do individualismo e esse fortalecimento da ideia do individualismo provoca uma mudança de concepção econômica e essa mudança de concepção econômica faz com que as lógicas que até então nós tínhamos para preservação de vida mitigação de fome e mitigação de conflitos sejam completamente distintas então para preservação de vidas nossas vidas eram de sobrevivência hoje a nossa vida a nossa percepção de vida é de existência e essa percepção de existência que não é nova que é muito novo na história humana essa percepção de existência faz com que no mesmo mundo cheio de desigualdades a gente tenha que viver com as mesmas lógicas de doenças existentes como a gente sempre teve e também com a lógica de novas doenças que venham pela capacidade da serenidade humana da maturidade humana que são doenças crônicas neurodegenerativas câncer sistema metabólico e assim vai pela frente portanto é um mundo muito diferente de concepção de produtos e de concepção de organização se até então você falava que a idade que você era uma pessoa de meia idade quando tinha 50 anos você realmente vai poder dizer que é meia idade porque você vai ter 100 você não vai ter mais 50 a gente falava meia idade mas não vai viver mais o período que ia colocar mais portanto vai ser muito comum daqui a simplória os 10 anos nós encontrarmos pessoas de 60 65 70 anos trabalhando normalmente com pessoas de 18 e aí é um choque de gerações que a gente já está observando principalmente agora com os robôs internet quando a gente percebe o que está acontecendo na exasperação das questões relacionadas a qualquer tipo de gosto aliás todo mundo tem opinião sobretudo hoje mas o fato é clássico que esse é uma década muito interessante para quem é engenheiro porque ele tem um mundo de diferenças e ainda mais que a gente está no ciclo final de utilização de medicamentos de base química entrando em medicamentos de base proteica é impressionante eu tenho conversado bastante com tudo quanto é gente que trabalha na indústria farmacêutica e esse mundo da indústria química farmacêutica tem perdido espaço a cada dia é uma prova clássica essa história nossa da vacina e o boom de vacinas de covid e de outras doenças que a gente vai ter chikungunya malária que a gente vai ter para os próximos 5 anos vai ser um boom de vacinas todas com essa mesma lógica de construção e isso é importante porque isso só existiu porque a população ficou mais idosa acontece que o mundo continua o mesmo e aí eu quero dizer para vocês que é impressionante o professor Takashi falou sobre a quantidade de empresas que aqui no Brasil da indústria brasileira o tamanho dela que ela vem diminuindo 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 a indústria brasileira é responsável por 20% do PIB brasileiro só quando você fala indústria a gente fala o termo é amplo construção civil é indústria padaria é indústria entende então isso é indústria padaria é uma indústria de transformação inclusive isso passado a gente tem vários setores industriais aqui no Brasil mas a indústria da transformação é que ela pega e transforma alguma coisa específica usando variação energética essa indústria ela é responsável por 9% do PIB brasileiro 9% do PIB brasileiro sabe o que significa isso? 40% do consumo da energia do Brasil 27% do consumo da água do Brasil meu amigo se o Brasil quiser crescer 3% um ano outros 3% no segundo ano 3% no terceiro ano quando cresceu no terceiro ano como a nossa produtividade é baixíssima a nossa formação é muito baixa sabe o que acontece depois de ter 3 anos seguidos 3% ao ano? pleno emprego pleno emprego sem crescimento de produtividade acontece sempre sempre isso porque a gente não tem a educação formada para o mundo do trabalho nossa educação é simplesmente para formar para o vestibular e para entrar na universidade enquanto que aqui no Brasil 9% da população brasileira tem curso técnico na Suécia o prêmio Nobel 70% na Alemanha 55% da população com ensino técnico mas está bom se a gente crescer 3 anos 3% beleza a gente vai ter pleno emprego e um monte de gente mudando de emprego só que no quarto ano falta a luz e aí ferrou quarto ano falta a luz sempre no quinto ano falta a luz sempre uma vez eu estava no National Instituto lá de Lieberman lá nos Estados Unidos e o cara trouxe para mim era 2013 ele falou assim para mim cara vocês estão crescendo para caramba sabe o que vai acontecer com vocês vocês vão quebrar ano que vem acho que era 2012 ou 2011 vocês vão quebrar ano que vem ele trouxe uma cartilha de energia brasileira e mostrou para mim que a gente ia quebrar porque a gente não tinha infraestrutura de energia sim é isso mesmo tendo um país que chove para caramba tem água para caramba e na época de seca tem vento para caramba e tem sol para caramba então a gente consegue não ter energia suficiente por vários problemas estruturais que não é de hoje que não é de 10 anos que não é de 20 que não é de 30 o fato é que o mundo tirando o Brasil o mundo vai precisar de 50% mais energia 35% mais de água e 40% perdão de alimentos e 40% mais de água tem ideia de que é isso vocês tem ideia que somente pouquíssimas cidades no espectro mundial conseguem tratar seu esgoto grande parte do planeta não trata seu esgoto e o seu esgoto é água eu vou falar um pouquinho à frente sobre isso mas o fato clássico é que se você é engenheiro entenda que isso não é problema isso é oportunidade clássica para você trabalhar isso é fundamental dentro dessa constelação ah, mas eu não gosto de trabalhar com essa área eu gosto de trabalhar com uma parte de defesa tem uma parte de defesa com essa questão específica que a gente tem de disponibilidades relacionadas a tecnologias exponenciais e as capacidades que a gente tem de desenvolver você pode pensar em Coreia do Norte você pode pensar em mísseis onde eu estava vendo um programa com o presidente Biden na CNN entrevista eles fazem um talk show lá é diferente ele estava lá falando daí o cara perguntou para ele como é que é a questão da China se eles estão preocupados com a China em Taiwan ele falou assim cara, eles têm mísseis supersônicos sim mas nós também temos nós somos também muito fortes ou seja, essa não é a discussão a discussão não é na defesa não é especificamente nesse caso eu acho que esse jogo já tem 3, 4 donos se eles quiserem desligar a luz esses 4 jogadores eles terminam com a comunicação em tudo quanto é lugar do planeta eu sei bem disso porque eu já andei bastante lá no Oriente Médio e é impressionante como você não tem conectividade é impressionante o cara desliga tudo para a gente mas o fato é que a área de segurança com inteligência artificial tem crescido muito nas cidades as cidades estão grandes e elas precisam não somente de coisas relacionadas ao crime mas em grandes países países desenvolvidos a questão do terrorismo é muito forte então isso também vai crescer fortemente num planeta extremamente endividado e aí não estou falando de Covid eu estou falando de antes da Covid nós tínhamos uma dívida no planeta de 188 trilhões de dólares essa dívida metade é das empresas metade é dos estados e os estados Estados Unidos China e Japão juntos são responsáveis por 60% da dívida do planeta portanto isso é muito importante se entender a gente fala de governos do mundo mas é muito importante entender que o mundo está extremamente endividado por essa por essa coisa do crescimento o PIB é uma coisa muito nova o PIB não tem 90 anos não sei não tem 90 anos essa lógica de construção pela simplesmente pelo produto interno bruto das três áreas específicas é uma lógica nova para a gente então dentro dessa contextualização o mundo está trabalhando uma equação diferente e isso essa equação diferente é interessante a área de sustentabilidade quando eu comecei a dar disciplina no curso ela era matemática de engenharia depois passou uns 5, 6 anos o Luciano lembra disso a Embraer inclusive fez isso ela passou a ser uma área estratégica da empresa virou área estratégica nas grandes empresas hoje está na bolsa de valores então hoje isso é diferente que essa lógica desse mundo que eu contei a Jusante para vocês tem impactado num mundo tal que a preocupação não é mais saber se uma indústria é poluente a preocupação é saber se uma indústria além de não ser poluente como é que ela trabalha toda a sua cadenha de valor se tiver alguém na cadeia de valor dela poluindo vai ser complicado em um mundo extremamente privado porque os países estão com outras prioridades então essa é uma contextualização você quer saber como é que está a dívida do planeta agora esse ano a gente bateu 230 trilhões o PIB brasileiro é 1.6 trilhão de dólares só para vocês terem uma ideia de comparativo então é uma coisa bizarra e não tem jeito esse é um assunto que a gente vai ter que trabalhar fortemente nas próximas décadas não vai ser tão trivial não e esse assunto quando é colocado pelo Pacto Global da ONU como 17 pontos que poderiam mitigar esses problemas todos que a gente está colocando eles são fundamentais eu tenho uma reunião com o Pacto Global no dia 3 agora para justamente verificar quais são as ações que eles têm estudado que podem surtir mais efeitos para vocês terem uma ideia a agenda de ESG no Brasil que é essa agenda de reputação na área de gestão da sustentabilidade de gestão social gestão ambiental gestão econômica de uma empresa a gente tem 81 empresas na Bolsa de Valores brasileiras dessas 81 empresas na Bolsa de Valores brasileiras a gente tem aproximadamente 50% dessas empresas fazem relatórios de sustentabilidade só que só 20% dessas empresas tem relatórios auditáveis então a gente está muito no começo da coisa muito no começo do crescimento dessa agenda isso impacta em soluções que geralmente são colocadas como sustentáveis mas são o que a gente chama de greenwashing você melhorar biotecnologicamente um capim eu estou aqui no Mato Grosso agora exatamente porque hoje eu vou para a Sinop e de Sinop eu vou pegar um percurso para visitar as fábricas de soja e de milho e de algodão fábricas é uma fábrica não deixa de ser fábrica essas plantações de soja milho e algodão para verificar como é que essa indústria do agro 4.0 tem funcionado e é impressionante como tem tecnologias que permitem bastante racionalização de recursos que é o caso água energia sempre que a gente precisa no caso defensivos agrícolas a questão também de transgênicos assim não vai mas o fato é clássico nessa nessa história toda que eu acho importante passar para vocês é que como é que você consegue ver que se você telhora um capim para o gado comer isso não é sustentável como é que você pode dizer que é uma eletrólise de água para a geração de hidrogênio verde não é sustentável olha não é você não passa nenhum projeto no mundo para ganhar fundos de sustentabilidade se você fizer isso mas espera aí você está usando energia solar você está usando energia eólica para fazer esse processo e daí você vai gastar 10 partes de água para fazer uma parte de hidrogênio agora se eu pego a água do esgoto e começo a trabalhar a água do esgoto para colocar naquelas partes de água aí eu começo a ficar sustentável percebe quando a gente fala de sustentabilidade a gente fala de uma cadeia completa e não de um pedacinho da coisa e é nisso que cada um desses 17 pontos trabalham não adianta você trabalhar só dando comida na erradicação da pobreza você tem que trabalhar em vários projetos sistêmicos então eu estou dizendo que para cada um desses pontos existe um conjunto uma interface de engenharia absurda e é aí nesse mundo que eu digo para vocês que nós temos um conjunto bizarro hoje em dia de tecnologias uma pesquisa rápida com CEOs de corporações vou falar até 30 CEOs de corporações do planeta todo para perguntar quais eram as tecnologias mais emergentes que eles aplicariam dentro das suas empresas foram unânimes as primeiras 11 tecnologias tudo que vocês ouvem falar inteligência artificial equipamento visual manifatura aditiva tudo que vocês vão falar robótica autônoma tudo é importante a dúvida é qual é a prioridade disso dessas importâncias quando é que você coloca e aí quando você vê uma figura como essa você vai dizer o seguinte peraí pouco me importa tecnologia o que me importa é a demanda é para que que eu vou usar então pouco me importa falar de inteligência artificial mentira eu sou responsável por uma rede de inteligência artificial pela FAPESP somos mais de 80 pesquisadores trabalhando vários trabalhos de pós-graduação em inteligência artificial aplicado aos nossos processos nós somos aplicadores de inteligência artificial diferentemente do pessoal lá da USP do centro de inteligência artificial que desenvolve e tem muita jinduíta que faz isso desenvolve algoritmos nós somos aplicadores de algoritmos para situações utilizando inteligência artificial e olha só se a gente não olhar se a gente quer trabalhar isso para a economia circular lá ontem eu estava falando com a IBM com o Ulisses um brasileiro que é responsável por computação quântica na IBM nos Estados Unidos é o responsável por computação quântica da IBM no planeta isso é brasileiro e a gente estava conversando sobre essa questão e ele falou o seguinte cara computação quântica tem que ser utilizada para resolver grandes problemas por causa das questões de processamento então a gente tem que trabalhar se a gente for trabalhar junto tem que ser a economia circular a gente tem que trabalhar em hidrogênio verde a gente tem que trabalhar enfim tem que trabalhar a tecnologia vira meio gente entendam isso tecnologia não é fim a sua profissão é fina mas você é meio você não é fim então é essa concepção que a gente erra aqui no Brasil a gente tem umas coisas interessantíssimas a gente chama sociedade brasileira para progresso da ciência com todo o respeito que eu tenho excelentes amigos que são muito bons são as pessoas mais inteligentes que eu conheço sociedade brasileira de progresso da ciência tinha que ser ciência brasileira de progresso da sociedade é uma questão de vetor e quando a gente fala tecnologia e fala inovação aí mesmo esqueça ciência na Alemanha está relacionado à educação tecnologia e inovação na Alemanha está relacionado à economia aqui a gente mistura ciência e tecnologia no meio do balai mas perceba que é uma questão de vetores e quando a gente fala de vetores olha só o que está acontecendo pense qualquer tecnologia numa área que você esteja falando e na hora que você esteja estudando peças de aplicação é impressionante aqui é o Hype Cycle da Gartner que faz umas coisas muito interessantes eles como seguem a gente tem um centro de inteligência lá na CNI também que está fazendo esse tipo de análise aqui no Brasil depois eu quero mostrar para ti Takashi está bem legal esse projeto mas o fato é que esse lado esquerdo do Hype ele mostra a quantidade de tecnologias que estão já na fase de tecnologia saiu da banda da ciência e está na fase de tecnologia TRL maturidade um pouquinho baixa mas daqui a pouco já vai estar alta que estão chegando e do lado direito a quantidade está sendo aplicada alguns somem alguns continuam e vão em frente dá para perceber que é muito maior a quantidade de tecnologia só na nossa área específica que eu tenho trabalhado lá na plataforma FAPESP MCTI de inteligência artificial em que nós somos pesquisadores junto com a Estelantes as IMS Energia a Bosch as IMS a Klabin e a Braskem isso a gente está aplicando os meus alunos por exemplo aplicam algoritmos para vários processos que eu já trabalhava antigamente e a gente está testando isso mas o fato nevrálgico é que nós temos só na área de IA 6, 7 aplicações que não existiam há 3 anos e para os próximos 3 anos estão vindo mais 20 então se eu estou falando de aplicação e a aplicação é volátil que tipo de gente a gente está formando se daqui a 3 anos eu tenho 30 tecnologias de inteligência artificial que não existiam há 6 anos e essas tecnologias já existem e elas podem ser aplicadas para o crescimento de uma população bom tem algo errado porque a população não sabe usar e aí é que vai a questão de produtividade por isso que a IBM está louca querendo reformar a IBM fez isso no começo da década de 90 e agora estão loucos para reformar pessoas por isso que quando você vai falar com a Vale a agenda da Vale é essa hoje não é minério é tentar entender formar gente botar gente para trabalhar em assuntos estratégicos e assim eu vou falar dessas empresas todas aqui que participam do projeto então a área específica tem que atender sociedade e quando a gente fala atender sociedade eu estou dizendo o seguinte pegar um conjunto de professores aqui nós temos 80 professores de várias universidades distintas pegamos só a área industrial em que a gente trabalha desde o monitoramento de baixo nível aquele que eu sou dessa área de baixo nível botar um sensor na ponta de uma máquina e ver o que acontece até a área de segurança cibernética e os ERPs da vida então você pegar o ciclo industrial e começar a entender aplicações e fazer trabalhos de pós-graduação mas sempre o intuito de lembre-se se você vai fazer qualquer coisa hoje em dia que é com TRL alto você tem que ter as derivadas e quais são as derivadas? o quanto que isso impacta na formação de pessoas o quanto que isso impacta na regulação e legislação o quanto que isso impacta nas questões relativas a infraestrutura necessária mas trabalhar com 5G amigo qual é a infraestrutura necessária para isso? o Brasil não tem nem certificação de antenas 5G ainda se vocês terem uma ideia e a gente está numa discussão há 10 anos efêmera a respeito de 5G e a questão específica de desenvolvimento de novas empresas no Brasil finalizando aqui quero dizer para vocês que tudo isso não é um assunto que eu estou pensando no fórum econômico a nossa derivada no fórum econômico é sempre relacionar um desenvolvimento tecnológico pensar se esse desenvolvimento tecnológico ele é exponencial ele é perene ele é sustentável e cada desenvolvimento tecnológico como é que ele reflete em termos de formação de pessoas e reformação de pessoas se a gente tem 3 bilhões e meio de habitantes na face da terra que tem algum tipo de contrato de trabalho 3 bi e meio 1 bi de pessoas já estão em profissões que não existiam há 10 anos e pasmem 50% das profissões que vão existir daqui a 9 não existem ainda então que tipo que a gente está fazendo com tanta coisa com tanta derivada e infraestrutura e formação de empresas e regulações e legislações sinceramente as questões éticas tecnológicas que estão impactando porque a gente não tem um conjunto de tecnologias a gente tem um conjunto de tecnologias chamadas exponenciais e essas tecnologias exponenciais permitem que a gente mudem completamente aquelas lógicas que eu estava falando para vocês lá atrás eu tenho alguns slides a mais aqui mas vou terminar por aqui para poder entrar para a discussão mas olha tem grandes situações que a gente pode trabalhar o Brasil evoluiu muito nesses anos nós temos Embrapi nós temos Marco Legal da Inovação Lei 13.243 que permite que empresas eu fiz isso lá no IPT vocês são as empresas que estão instaladas os centros de P&D estão instalados dentro do IPT o Instituto de 122 anos público esse é o conjunto de empresas que está instalada lá instalada dentro do IPT agora com seus centros de desenvolvimento de produtos Lei 13.303 que é o Marco das Estatais que garante compliance dentro desses processos vocês sabem que a gente não está falando de Estado muitas vezes a gente fica falando de governos e aí é um grande erro a gente tem que falar de Estado não tem que falar de governo e aí você tem garantias tem que ter garantias legais para isso você tem do ano passado esse ano o Marco das Startups então você tem um arcabouço de ferramentas que permite que a gente chegue em um nível específico que vai ser apresentado agora que eu vou apresentar na Copa 26 que é montar consórcios com grandes corporações em diferentes esferas de Estado entre países para resolução de problemas de sociedade o spoiler que eu dei é um spoiler de fato nós estamos montando um consórcio amplo na área de hidrogênio verde a gente fez uma chamada de hidrogênio verde semana passada 19 milhões de reais com uma empresa chinesa chamada CTG na área de energia mas já estão entrando nessa chamada IBM Vale IBM Vale Clabin todas elas VEG todas elas entrando nessa chamada junto com um conjunto enorme de CTs espero que o ITA entre nessa chamada porque daí o dinheiro ele cresce bastante para a resolução de problemas relacionados a hidrogênio verde lembra-se hidrogênio verde vai desde armazenamento que é complexo pra caramba até o Inbetween que é essa geração de hidrogênio verde mas ele pode ser verde mas ele pode ser azul se eu estiver no Rio de Janeiro ele pode ser azul usando gás mas ele tem que usar a água dos esgotos que vão para a Baía de Guanabara mas se eu estou em São Paulo ele pode ser musgo eu posso usar a cana-de-açúcar mas ele tem que usar também a água de outras fontes que não sejam fontes limpas para a geração disso e oceano como é que a gente trabalha a água de oceano a gente está na década do oceano percebe? a gente tem um conjunto de atividades para serem feitas muito obrigado professor Johnny pela organização só quero dizer para vocês que não tem alternativa a gente está falando de talento para fazer tudo o que eu falei tem que ter um conjunto de talentos e eu acho que o ITA é a maior fonte de talentos que eu conheço na minha existência eu nunca vi tanta gente inteligente junto que é por isso que eu me sinto muito orgulhoso de ser dessa instituição o ITA entendendo o seu papel como ele já entende e essa gestão está entendendo muito bem o seu papel a gente pode ser muito forte para esses desafios de sociedade obrigado professor muito obrigado pela excelente palestra exposição explanação reflexão sobre um tema que está relacionado à visão de futuro mas uma visão de futuro não tentativa mas uma visão de futuro necessária para a sobrevivência e aí a gente já parte já vai além da indústria sobrevivência da indústria sobrevivência nossa como seres humanos é a gente se cuidar a gente planejar a nossa alimentação nossa saúde nossa aging se fala em inglês está certo quanto mais nós queremos viver e quanto menos queremos envelhecer qualidade de vida e agora está a grande questão que se fala hoje é que a palavra prosperidade ela está sendo até substituída bem-estar social e felicidade porque a felicidade contempla a prosperidade e tudo isso que nós falamos aqui na verdade é o final o ponto é o ser humano eu quero que o ser humano seja melhor eu quero que o ser humano viva melhor e obviamente a tecnologia a ciência a ciência a educação as artes a matemática a música as artes liberais estão aí para que a gente faça uso e melhore isso daí de uma maneira igual a todos equidade muito obrigado eu acho que a palestra ela superou a expectativa de todos assim como superou a minha os elementos que o professor Jefferson trouxe aí para a reflexão são elementos que divisão de futuro mas é algo que tem que ser iniciado hoje de começar hoje não adianta falar de futuro eu vou abrir agora a palavra para dúvidas e passar também para o professor Johnny para fazer essa moderação professor Johnny para ver aí quem tem dúvidas quer conversar fazer um bate-papo mais aí com o professor Jefferson obrigado parabéns obrigado Johnny obrigado professor bom pessoal vou parabenizar mais uma vez professor eu acho que o seu microfone não está funcionando agora sim está bem baixinho está bem baixinho vou aumentar ele aqui agora acho que foi melhor opa muito obrigado ao professor Jefferson nós estamos então abertos a perguntas Oi Regiane pode falar estou aqui assistindo uma palestra Innovation Week mas pode falar e eu fiquei entusiasmado aqui com a sua palestra muito boa uma palestra que traz várias provocações eu fiquei queria que você comentasse um pouquinho professor Jefferson como que é o desafio na questão de projetos que consigam ser abrangentes para atender vários daqueles objetivos sustentáveis porque a gente a parte de projetos a gente já tem já é uma coisa bastante consolidada mas em geral os projetos tendem a se direcionar para alguns daqueles objetivos e às vezes a questão transversal de cobrir ali vários daqueles objetivos ou dar contribuições primárias ou secundárias para cada um deles como que a gente consegue pensar numa estrutura que consiga ter essa abrangência que você comentasse um pouquinho sobre isso olha a minha experiência eu trabalhei na montagem de alguns projetos em projetos em Brapi eu trabalhei na concepção da Embrapi depois da montagem de institutos cenais de inovação lembro que eu estava falando né Pedrotti que eu fui mostrar para ele ele falou assim ah cara isso é muito complexo muita gente vai lá isso não vai existir nunca lembra disso Pedrotti foi um bom tempo em 2011 eu fui perguntar para o Pedrotti que eu tenho baita admiração por ele e fui lá mostrar para a Embraer para tentar entender pegar insights para a gente fazer a coisa e daí depois eu fui com a lei quando a lei foi desenvolvida 13, 243 eu vi uma oportunidade de aplicar a lei no serviço público também é um local difícil de fazer grandes mudanças né e poxa a gente conseguiu fazer qual que é a semelhança dos três projetos semelhança está desculpa essa palavra é horrorosa mas mal empregado mas é gestão gente aí é você ter que fazer usar a coisa como quem é o demandante quem é o vetor da coisa o vetor é a demanda a demanda é resolver um determinado tipo de problema para isso você monta esquadrões esquadrões multi multi conhecimentos multivariáveis multidisciplinares porque como eu falei para vocês não adianta nada a gente só montar um grupo tecnológico se a gente não pensar se essa tecnologia vai gerar novos negócios se a gente não pensar se essa tecnologia vai gerar isso tudo com essa tecnologia sendo aplicada para resolver um problema de população mas se você não tiver muito cadenciado que essa resolução do problema de população ela necessariamente passa por organização de infraestrutura necessária não para ter o projeto para a consequência do projeto existir quero lembrar que ontem nós tivemos a homenagem ao professor Gonzaga Trabaço e o Luciano participou diretamente do programa da organização de montagem robótica em geral de vários produtos para a área aeronáutica fundamentalmente para a Embraer quero lembrar quantas empresas brasileiras surgiram daquele projeto poderiam ter surgido zilhões quero lembrar eu quero dizer para vocês que em 2007 eu fui num encontro chamado AVK que é em Aachen na Alemanha e nesse encontro é o encontro alemão de manufatura e curiosamente eu estava assistindo eu estava falando exemplos do mundo de programas de robótica que estavam acontecendo e estava lá o nosso projeto do CCM como uma das referências existentes eu fiquei muito vaidoso e o Gonzaga é o grande líder desse projeto é fato que dentro dessa constelação cometemos uma falha é fato que a gente não olhou para a formação de empresas que a gente não olhou para a formação de pessoas a gente olhou para a nossa formação de pessoas a gente não fez um spread de formação de pessoas em 2007 2008 na área de robótica a gente podia ter um programa mais amplo de reformação de pessoas em empresas é fato que não olhamos para as questões de infraestrutura percebe professor quando a gente olha para um assunto a gente tem que olhar em forma de negócio e negócio não no essência da palavra simplesmente econômica e agora a gente está num negócio diferente esse negócio é esse G o nosso objetivo é a gente tem que pensar grande o brasileiro não pode pensar pequeno a gente não pode se dar o direito de pensar pequeno não pode a gente é muito diverso para isso nós somos muito bons para isso eu acredito piamente no que eu estou falando então se a gente a gente tem que reunir um conjunto de pessoas e um conjunto de empresas um conjunto de esferas de estado para despoluir por exemplo o Baía de Guanabara já deu a perceber que for depender de governo não vai não dá para depender de uma parte só que daí você tem que sincronizar a gente chama isso de intellectual capital statement de um projeto declaração de capital intelectual de um projeto existem técnicas para isso para a gente fazer gestão de pessoas gestão da organização gestão das relações e esses três pilares tem que ser em quantidade em qualidade e sistemática então por isso que eu estou falando amigo eu fui participar de um projeto e infelizmente o projeto não foi para frente porque três grandes universidades do estado de São Paulo foram convidadas por uma empresa de petróleo para fazer despoluição da bacia de Santos da região de Santos o problema que essas três grandes instituições não conseguiram sentar ao redor de uma mesma mesa e determinar suas prioridades e competências não chegaram a um veredito esse tipo de coisa é que é inaceitável então é por isso que os nossos projetos temáticos eles param muitas vezes eles param por quê? porque eles ficam na tecnologia somente mas é por isso que a gente também não consegue e tem que escutar de um monte de gente que é fora da academia falar que pesquisador brasileiro não tem relação com o mundo privado isso é a maior bolchitagem que eu já ouvi falar na minha vida se nós somos pela formação que nós tivemos a gente pode muito bem trabalhar em projetos estratégicos aliás por isso que eu fui derivar para esse lado da carreira que eu acho que não pode eu não aceito esse tipo de argumento com tanta gente bem estudada para resolução de problemas porque senão é isso que está acontecendo é uma evasão de cérebros para outros países que a gente está observando há 20 anos é impressionante a quantidade de gente nesses últimos 20 anos que saiu do país e nunca mais voltou e está em posições extremamente fortes isso é bom também que faz a maior faz melhorar a nossa conectividade internacional mas puxa eu acho que tem muita gente legal professor a gente tem mais por exemplo professor você sabe quantas universidades e academias tentam fazer parceria com a CNI não para fechar projetinhos mas para participar estrategicamente em projetos nacionais olha eu não encho cinco mãos eu não encho cinco dedos um desses dedos é o Ita o professor Takashi que está havendo aqui ele está batendo a porta de tudo quanto é federação eu falei ei o que a gente pode fazer para vocês tanto é que começou num projeto de manufatura e agora começou um projeto de inteligência artificial e é isso esse é o nosso papel desculpa professor imagina imagina muito 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 rico esse conjunto de informações que você está passando para a gente a gente tem mais uma pergunta aqui do nosso público que estão querendo saber quais os principais desafios tecnológicos demandantes para a indústria e como as instituições de ensino podem apoiar na formação e capacitação dos recursos para atender essa demanda eu entendo que o senhor já respondeu um em parte isso eu gosto de trabalhar para o Scrum eu sou muito adepto a montar esquadrãozinhos e resolver problemas porque o meu negócio é diminuir sempre eu sempre fico imaginando onde é que eu estou perdendo carga se perde muita carga nos processos todos então é lindo falar de grandes desafios espera aí vamos empacotar isso aqui eu falei logo no começo cara assim obviamente o Brasil tem o Brasil é complexo gente isso que eu estou fazendo aqui no Mato Grosso hoje eu faço direto eu fico fazendo direto eu quero entender quais as complexidades eu fui entrar uma vez numa colheitadeira de algodão vocês precisam ver o que é aquela máquina só que eu vou contar uma coisa para vocês o operador da máquina ele usa dois, três botões tem um conjunto de requisitos de apetrechos de engenharia que está ali na frente da tela dele que ele nem usa não é que ela está conectada com o satélite não, não ele não usa então para que esse conjunto de complexidades e a gente ter tempo quando a gente começa a dar tanta complexidade às vezes a gente tem que resolver quais são os pontos então em termos práticos é no nosso caso indústria nós somos severos consumidores de energia e de água pô Jefferson mas você vai dizer para mim que produtividade não é importante cara produtividade é fundamental mas produtividade é um problema social me desculpa produtividade é um problema social não é um problema simplesmente industrial é um problema social porque não deu formação é um problema social porque não trabalha as suas tributações é um problema social é fato é fato então a gente tem que pegar na essência esse problema lá na educação em 1973 no milagre econômico brasileiro o tempo de permanência de um ser humano brasileiro dentro da escola apesar de ter escolas que eram relativamente melhores na sua qualidade mas eram poucas mas o tempo de permanência no ser médio de um habitante brasileiro na escola era de 3 anos eu quero lembrar vocês 3 anos eu quero lembrar para vocês que a indústria surgiu em 1955 os caras desciam lá do nordeste o plano industrial não surgiu Matarazzo está aí muito antes mas eu estou falando o plano industrial 1955 começou a descer aquele monte de gente do nordeste para vir trabalhar na região do ABC o Senai formava os caras em duas semanas os caras não sabiam escrever sim trabalhar na indústria é assim que é o Brasil não é de hoje então a gente tinha 3 anos no milagre econômico sabe quanto tempo que a gente tem de escola hoje? 8 anos e meio talvez me abaixe um pouquinho agora mas eu estou querendo dizer para vocês é que ainda a nossa população ela sai da escola no ensino fundamental então ela ainda não está apta ao mundo do trabalho se a gente conseguisse esticar porque a gente é o seguinte aumentou em 6 anos e meio você fala assim nossa 5 anos e meio foi o que a gente aumentou em tanto tempo é um grande esforço a gente tem os mesmos números de crescimento que Coreia em termos de tempo na escola estou falando proporcional porque a Coreia está bem na frente em termos de lá no espaço estou falando de crescimento ao longo do tempo só que sabe de uma coisa a Coreia a relação de formação isso é dado do PB e Turma Ita 78 ou 79 o tempo de formação dessas pessoas gerou aumento de PIB na Coreia no Chile o tempo de formação das pessoas no Brasil não gerou aumento de PIB então é simples produtividade é uma temática fundamental para a indústria testar produtos também que a gente é muito fraco aqui no Brasil em testar produtos certificar produtos é uma atividade muito forte para a indústria mas desculpa tem que olhar de frente a indústria para em 4 anos de crescimento a 3% ao ano porque não tem energia não é a indústria para o Brasil para por falta de água lembra quando teve o contingenciamento de água no estado de São Paulo há uns 4, 5 anos a gente mandava todo mundo desligar a gente tinha muita perda de carga ao longo do processo mas mandava todo mundo desligar a água essa coisa toda a indústria consome 27% você vai falar assim então pare indústria pare de trabalhar você vai falar isso para ela não vai não tem como a gente tem esses desafios é a gente tinha que olhar de frente água energia e o resto sim a gente conhece 2,5% das possibilidades e combinações na área de biotecnologia 2,5% e em química a gente conhece 99,7% das combinações possíveis em química você sabe que bioeconomia é um grande negócio você sabe que biotecnologia é a base da bioeconomia então se a gente não investir em biotecnologia num país como o nosso que tem essa diversidade é tiro no pé então isso também é obrigado a fazer muito bom a gente tem mais uma pergunta aqui do nosso público com as suas experiências no meio privado em institutos de pesquisa na universidade o que pode se desenvolver para melhorar a integração e complementar as competências e fazer projetos estratégicos de sucesso já tem um projeto aí o Ademilton eu sempre ligo para ti quando a gente abre uma chamada eu sempre ligo eu falo para ti Ademilton abrindo uma chamada lembra quando apareceu a chamada da inteligência artificial e para ti eu falei ou seja eu falo todas que abrem tem que participar eu acho que essa eu acho que essa conversa vocês podem ter muito mais com a a reitoria do ITA porque a reitoria do ITA está fazendo isso está dando a cara para bater não tem jeito galera o mundo o mercado já disse Vumeira o mercado é uma relação entre pessoas não tem jeito se você não vai trabalhar gente contato de pessoas não tem não existe mercado sujeito indefinido sabe é é uma relação entre uma pessoa e outra então se você quer professor não você Jônio simplesmente estou falando se você quer professor o que a gente fazia o que a gente fazia ali no CCM a gente ia bater porta coitado do pessoal lembra Evera quantas vezes vocês foram incomodados porque a gente chegava a gente ia bater porta de empresa para encher o saco cara a gente trazia projetos Jônio de 10 mil reais ou seja eram projetos pequenos que davam um trabalho enorme mas era o nosso processo de crescimento se o CCM é isso hoje é porque ele fez muito projeto de 10 mil eu gosto sempre eu tenho muita relação por motivos com Israel e a a conversa com qualquer quando você está em Tel Aviv a conversa quando você vai começar a conversar do trabalho é muito parecida com São José dos Campos nesse aspecto mas quando você vai começar a conversar do trabalho isso não acontece em São José mas lá eles perguntam quantas vezes você já faliu quantas vezes você já caiu eles começam a perguntar assim pra ti então você tem que cair se você quer ter relações você tem que você tem que estressar as relações porque elas vão dar errado vai dar errado com o jurídico vai dar errado com o intelectual vai dar errado com a com a operação vai dar errado com a estratégia então tem que bater a cara e eu acho que esse é o percurso tá aí a prova clássica que isso funciona é a Embrapi a Embrapi é a prova clássica a Embrapi se você for olhar de 10 anos de Embrapi você não vai dizer que a Embrapi melhorou o nível dos projetos você vai dizer que a Embrapi melhorou a relação do timing prazo preço qualidade qualidade é uma percepção de valor e percepção de valor é uma relação não adianta ser um baita trabalho técnico se você não tiver a relação de valor com o teu contratante e o teu contratante não é a Embraer teu contratante é aquele cara da Embraer é a relação a percepção de valor das relações né então a Embrapi ela provocou isso o cara a cara o tete a tete o tempo o cara tem que fechar um projeto em uma semana o cara tem que entregar no tempo que eles querem é uma loucura então eu acho que a Embrapi é muito mais importante do que a qualidade dos projetos até acho que os projetos da FINEP são melhores mas o timing que a gente precisa ter para essa tua pergunta Johnny a Embrapi ela deu um speed up bem grande sabe muito bom e saber que nós somos uma unidade Embrapi né Johnny e que estamos aprendendo tudo isso aí e melhorando o timing e melhorando parceria ampliando o relacionamento realmente é muito bom mas eu vou dizer para ti que a grande parte do dinheiro não está hoje nesses lugares esses 600 milhões de reais que foram contingenciados no MCTI para vocês terem uma ideia a gente tem 550 milhões de reais que nem foram tocados ainda no Rota 2030 quando você vai olhar o Rota 2030 muito respeitosamente a gente está estudando carro velho não está estudando mobilidade todos os projetos são de carro velho todos eu coordeno uma linha coordeno agora duas linhas a linha do Senai e a linha 4 são todas para carro velho a gente tem que parar pensa por isso que não gastou 550 milhões de reais ainda e a gente está falando de 600 mil que foram contingenciados no MCTI que é muito dinheiro mas quando você vai olhar a agenda ESG e você pega uma Embraer que tem interesse em desenvolvimento de querosene verde com CTG que tem interesse em energias renováveis quando você pega um pool de empresas e você monta um pool de CTs e aí é uma coisa muito importante com tudo isso tem que sair startup tem que sair empresa nova dessa história toda obrigatoriamente tem que sair negócios novos porque aí é prosperidade em um país quando você tem esses esses pilares acontecendo eu garanto para vocês dinheiro não falta o que tem de dinheiro no mundo na agenda ESG eu estou falando de bilhões de dólares bi não estou falando de mim estou falando em bi é isso que eu estou indo fazer agora na COP tentando buscar dinheiros para a gente colocar em projetos estruturantes no Brasil o Brasil é um dos melhores lugares hoje para energias renováveis porque tem sol tem água tem vento e tem esgoto esgoto? é tem esgoto a gente é um país grande organizado tem tudo isso e esgoto a gente tem mais sorte do que juízo a gente tem mais sorte do que juízo porque o esgoto virou um assunto importante no mundo todo e a gente tem bastante energia renovável junto pum bingo fechou a chance eu não entrei nem em em nanossatélites não tem nem monitoramento nossa dá para fazer muita coisa muito legal muito bom mesmo bom pessoal a gente continua aberto para perguntas não sei se mais alguém da nossa audiência tem alguma pergunta para o nosso palestrante aqui no chat não chegou nada não se alguém quiser mandar manda aqui no chat mas ó eu vou descrever no chat uma coisa que eu acho bacana aqui por favor 048 991 418 107 meu linkedin é Jefferson Ligueira Bones então está aí o meu whatsapp busca pelo meu nome aí é no linkedin e a gente continua a conversa tudo é relação entre gente não esqueça nunca disso nunca entre máquinas entre gente com certeza com certeza bom a gente ainda tem aqui a continuidade aí do do nosso do nosso último dia da semana de inovação eu gostaria de agradecer ao professor Jefferson aí pela pela excelente palestra e as provocações que foram colocadas né eu vou fazer aqui uma apresentação rapidinho só dos do dos slides finais aqui do encerramento depois eu passo aí a palavra professor Takashi fazer o nosso encerramento oficial né fazer aí vou apresentar aqui um balanço só do que foi a nossa semana né uma coisa bem rápida só pra gente marcar aqui com um pouco mais de algumas informações o que foi né o evento durante toda a nossa semana vou fazer aqui um compartilhamento aqui da minha tela acho que vocês estão vendo né bom então no nosso encerramento aqui né eu preparei alguns slides aqui tô fazendo o encerramento em nome da professora Mariângela né nossa proreitora de pesquisa e relacionamento institucional a professora Mariângela hoje tá com compromisso institucional aqui na nossa na nossa instituição DCTA né hoje data festiva na Força Aérea por conta do dia do aviador que na verdade é amanhã antecipada as comemorações pra hoje né e ela não pôde nos prestigiar aqui nesse último dia né mas nos deu aí a incumbência da gente fazer aí as honras da casa né e fazer aí uma passada final de tudo que foi a nossa semana né isso aqui é uma fotografia do que foi o nosso o nosso conjunto de eventos né que aconteceu nessa semana de inovação tivemos aí palestras durante todos os dias encerramos aí de uma forma muito cativante e bastante informativa aí com o professor Jefferson né nas nossas palestras também tivemos aí um workshop na área de patentes né iniciamos um curso de extensão que vai que tá acontecendo todas as segundas e quartas-feiras na área de inovação ISO 56000 né que eu eu tô tendo a oportunidade de apresentar né o curso ainda vai obviamente durar mais algumas semanas né um curso que ao todo tem uma carga horária de 30 horas né também é trazendo aí um assunto que é bastante interessante né o conjunto de documentos que estão saindo aí na frente da ISO 56000 aqui só uma fotografia é mostrando um pouco os picos né ao longo da semana né a gente manteve aí muito mais do que a nossa expectativa né pra esse esse evento aí que a gente coordenou nessa semana né chegamos aí alguns números bastante interessantes né e fiz aqui um slide já atualizado né enquanto távamos aqui fazendo a nossa a nossa mediação com algumas fotografias aqui do nosso evento né fizemos um evento totalmente virtual né o que tem sido demandado aí nos últimos 19 meses aí de pandemia né mas é um evento bastante amplo né onde foi bastante rico aqui a a quantidade de de informações né e também com bastante envolvimento aí da nossa audiência né bom em nome da nossa da pró-reitora aqui a professora Mariângela né nossa pró-reitoria de pesquisa e relacionamento institucional né eu eu agradeço aqui a a presença de todos né agradeço aí pelo engajamento da nossa audiência aí com as perguntas né agradeço bastante aos nossos palestrantes que toparam esse estarem aí nessa parceria conosco aí trazendo muito conteúdo para o nosso evento né e devolvo então a palavra para o professor Takashi aí para fazer aí o encerramento o encerramento por conta da nossa instituição por favor professor Takashi obrigado a todos então obrigado professor Johnny para representar a professora Mariângela pró-reitora de pesquisa e relacionamento institucional em nome do professor doutor Anderson Ribeiro Correia reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica tá eu dou como encerrada esse Innovation Week foi uma semana muito produtiva muito interessante que venham outras semanas né dessas aí para que todos possamos estar juntos né e que possamos fazer outras semanas dessa também presenciais né a partir aí do ano que vem agradeço a presença de todos a participação o questionamento né e tenho certeza aí que nós aqui depois dessa semana de inovação nós estamos saindo com um nível de conhecimento maior do que entramos muito obrigado a todos boa semana e bom final de semana e lembrando que quem quiser nossas palestras estarão aí disponíveis no nosso canal o link tá aí no chat obrigado e mais um recadinho que eu acabei esquecendo de falar dia 25 de novembro a última edição de Nova Ita desse ano que é um ciclo de palestras que a gente tem feito mensalmente né esse mês a gente não fez por conta da semana de inovação mas a gente ainda tem aí a última de novembro desse ano obrigado pessoal e aí a gente 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 Obrigado.